E a cliente que tava precisando de um poste e a empresa de energia cobrou 500 reais e quando a nossa cliente escutou o valor, ela quase cai pra trás e ela já foi correndo perguntar para meu pai se ele conseguia fazer esse tipo de serviço. E meu pai só falou assim, pode deixar a cliente que nós vamos fazer um poste de concreto armado e nunca mais você vai precisar gastar dinheiro com o poste novamente. Chega a cliente ficou feliz, mas meu pai deu logo a má notícia para ela porque ele disse que também o serviço dele não ia ser nada barato. E a nossa cliente disse, pode cobrar qualquer valor, sendo abaixo de 500 reais eu pago sem reclamar. Mas só que ela disse que tinha uma condição para fazer esse poste, o relógio tinha que ser embutido. E deixa aí nos comentários quanto ia ser para fazer um poste de concreto puro aí na sua cidade. Eu quero saber qual cidade ia ter o melhor valor. E então, já que a cliente aceitou a condição do meu pai e o meu pai aceitou a condição da cliente, ele já foi para cima desse poste para terminar o mais rápido possível e embolsar toda a grana. Então, para começar o serviço, o meu pai fixou a ferragem no chão, que é para poder dar uma alta resistência a esse poste e nunca mais a nossa cliente precisar se preocupar. E depois disso, veio a parte mais difícil, que foi fazer toda essa caixaria e ainda embutir no relógio, que foi do jeito que a cliente pediu. Mas o meu pai conseguiu tirar tudo de letra. E depois de quase tudo feito, veio a parte mais fácil, que foi só fazer o concreto e jogar dentro da caixaria. E no total, pegou um traço para poder fazer todo esse poste. E por esse serviço, o meu pai cobrou um valor de 140 reais. Coloquem nos comentários se foi muito caro ou se foi um preço justo. Mas apesar de ter sido um preço um pouco salgado, ainda foi uma grande economia para a nossa cliente, porque ela economizou 360 reais. E a nossa cliente pagou sem reclamar. Ela disse que ficou um serviço muito bem feito e com um ótimo resultado final. E foi exatamente do jeito que ela queria, com o relógio embutido. E foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, curte, comente e compartilhe para ajudar o nosso engajamento. Muito obrigado, falou e fui!